Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos falar de vagas novas aqui nesse vídeo. Antes de falar das vagas, deixa eu só dar alguns avisos bem rapidinho, esse vídeo é curto. Essas vagas que eu vou falar aqui nesse vídeo, os encaminhamentos serão enviados neste domingo, às sete da noite. Gente, porque as entrevistas destas vagas acontecerão na segunda-feira, já no primeiro horário, ou seja, oito e meia da manhã. Então você, por gentileza, você que fizer a sua inscrição, fique atento, que se você estiver dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, vai receber o encaminhamento neste domingo, às sete da noite, por e-mail. Lembramos também para você, por gentileza, deixar o seu like aqui no nosso vídeo e, por favor, deixe aí nos comentários o seu testemunho sobre o que você está achando daqui do trabalho do Gerando Vidas, principalmente aqui no YouTube, que é uma ferramenta nova para a gente. Basta você colocar o seu nome completo, tracinho, o seu testemunho, que nós queremos estar dialogando com você. O seu nome completo para a gente saber com quem a gente está falando, né? Bom, então vamos falar das oportunidades aqui desse vídeo. Por gentileza, preste muita atenção. O vídeo é curtíssimo. São oportunidades para auxiliar de serviços gerais. São treze vagas. Treze. Então, se são treze vagas, significa que serão encaminhados os treze primeiros candidatos que fizerem inscrição, que estejam no perfil, claro, respeitando a ordem de inscrição. Ok? Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham, pelo menos, um ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Salário oferecido é de R$ 1.519,00, mais de benefícios. É para trabalho numa empresa de terceirização de serviços, que tem vários clientes. Esses aqui são para empresas privadas. Então, tem vagas, dessas treze vagas, tem vagas para trabalho na cidade de Duque de Caxias, na zona oeste do Rio, tanto no lado de Bangu, Campo Grande, ao lado de Jacarepaguá, Barra e Recreio, e também na zona norte do Rio, bairros de São Cristóvão e Tijuca. Como é que você vai fazer a sua inscrição? Olha aí, preste atenção. Preste muita atenção. Você vai agora lá no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br. Eu estou aqui, no meu celular. Comunidadegerandovidas.com.br. Está vendo? Então, está vendo aqui a nossa logomarca? Você vai clicar nesses três tracinhos aqui, ó. Vai clicar nesses três tracinhos. Vai abrir essa tela. Você vai clicar em vagas RJ. Quando você clicar em vagas RJ, vai abrir a oportunidade. Ainda não está aí, porque a gente está fazendo o vídeo agora, mas já já vai aparecer aí a oportunidade de auxiliar de serviços gerais, traço 13 vagas. Está bom, pessoal? Então, essas são as informações desse vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau.